Salve minha tropinha, vídeo novo na área meu parceiro, então já deixa o likezão, o jogo eu boca raja meu parceiro, já sabe que misturou o boca com a raja aí, o boquinha fica apaixonado, fica gadeando, então família teve gameplay de qualidade também, então se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e comenta bastante aí, fechou rapaziada, tamo junto, bora pro vídeo doidão! A raja vai rodar a boquinha, raja velha, que nunca finaliza, é irmã do bochecha, nunca finaliza live no youtube, não pô, eu sempre faço 3 horinhas no youtube e o resto se fala na coisa pô, ele tem 3, é 3, é 3, boca, você tá mentindo boca, opa, quem que tá contando? O que é que tá contando? Ô, ô boca, é, eu tô vendo aqui o nome do seu bote de música do servidor, é Jeff Zuder? Esquece, aqui é o centro, olha as músicas que o boca escreve, primeiro que o boca não sabe nem escrever na tropa, ele colocou aqui, na catina da escola, aí depois ele colocou, não, é porque tipo escrevo sem olhar, tá ligado? Aham, 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 depois ele colocou, vagabundi, vou bom, que música é essa, boca? Eu escrevi isso aí, pode ter certeza? Absoluta, quem é o, quem é o cara no discord que tem o nome? Lamentável, novinha, esquece, nome de minhas músicas não votaram, quer roubar? Oxe, tem cara de ficar comigo, mano, ele tem um aqui, na cantina da escola, que música é essa, boca? Oxe, foi muito cara comigo, precisa de ajuda. É muito bom no controle total, meu parceiro. Bojolando lixo. E aí, Boquinha, vai ficar desculpando pra ele, vai tomar o meu bote de bola. E esse teclado chato aí que eu tô vendo? Que é o atendorador em você, Boquinha, fala. Muta aí, como que eu vou mutar o teclado, pô? Não, pode trocar esse teclado, amanhã eu não quero ver se eu zoar. Me manda o seu então, daí você joga no mobile. Ave Maria, o ônibus já é ruim no PC, imagina no mobile. Ah, é? É verdade. Cansado. Você já viu meu highlight hoje? Caralho, vou postar meia noite o highlight. Não, meia noite não é hora de postar coisa. Eu falei pra ele, pô. Tô diferenciado, piscante. O pai é estourado, tem engajamento em qualquer horário, não é não, Boquinha? Tem um cara aí? Tem, tem um squad chegando. Mano, minha mira não tá brotando, mira ruim, velha. Tô brotando aí, tô brotando aí. Tá brotando no plantão pra tirar foto com revolver. Ai, caralho. Boquinha, tu vai ter que deixar forte. Tomei um. Gente, tem. É recuou nada, recuou nada, recuou nada. Morre, morre, morre. Quem morre, mano, já tô cover aqui, ó. Tem um lado ainda. Cadê esses caras aí, dá um papo. Tem na guarita e os outros estão lá em fax. Vou esperar meu lock lá. Vai, Boquinha, sobe lá. Meu carro não tá reka! Sobrou! Tá cómigo! Cheguei, desgrama! Quem morreu, cara. Tá roubou, já foi? Uhum. Olha que desgrama. Finalizável que eu quero dano. Ah, já roubou minha coroia, cê tudo dá trato. Roubei nada não, pô. Não. Não. Deixei minha coroia na hora que eu voltei já era, bô. Vem, vem não cuidar de McLaren. Ó, o telador aqui nas costas. Como que tem o carro que tá rei, mano? Bora pra coxinoc, bora pra coxinoc, mano. Para de matar o telador. Quem disse que é telador? É telador, eles tão agachando. Telador me matou, filho. Eles tão agachando aqui, pô. Como que não é telador? Aí, ó. Vai, tá me matando, racha. Vai, mata o cara! Não tem, mano. Eu ia matar atropelado. Cadê o cara? Aqui no meu corpo, vai! Pega! Eita! Eu ia atropelar ele, mas esse carro não cadou o ré mesmo, não. Cara, ia me atropelar, rapaz. Não, ele não ia te atropelar, eu ia atropelar ele. Mas ele ia me finalizar, pô, esquece. Eu não vou sair. Não vou sair. Matou ela, Boquinha. Eu não vou. Eu explodi o carro lá disso. Eu não vou sair. O carro explodiu com ela lá dentro. Boca é maluco, mano. Vai ter que salvar ela agora, Boquinha. Sua nova missão, meu crio. Tem uma ali, Boca. Caraca, Boca. Deu capa. Deu capa em quem vai? Finalizar minha kill aí, filho de rapariga. Finalizar aqui, o quê? Eu tô conseguindo nem correr, como eu... Tá vendo aí, cara? Não vai sair do carro, não? Você tem? Ela... Ela pensou que só tomava dano no Bru. Não, eu sabia que eu ia morrer, mas era pra morrer mesmo. Pra você parar de ficar estourando o carro dos amigos. Aí, ó. Tá vendo? Mas eu gostei, se quiser ficar de novo. É, porque você é um traíra. Tá caindo em posto aqui, mano. Tem cara aqui, por aqui? Tá. Eu quero lutear as casinhas aqui de trás, peraí. Pega seu loot, Estranha. Já vi um cara. Tem outro cara comigo aqui, mano. Não, não dá pra pegar meu loot. Tem cara aí, Boca. Como que vai passar? Eita, detei sem querer. Dei sem querer, mano. Eu tenho aqui. Acredito que eu fiz isso. Tem um cara vindo aqui, Bruno, nas nossas costas. Nas nossas costas? Tem um loot aí, mano. E tinha um cara aí também. Acredito que eu fiz isso aqui. Mano! Aí, te aladou aqui. Tem um arma de sair sete aqui no... Toma aí, Otávio. Toma! O que é isso? Apagou o cara aí, Boquinha? Apaguei mesmo? Ah, chegou um amigo dele, viado. Ele vai salvar minha kill, Bruno, Bruno. O que eu devo fazer? Puxa, pô. Cadê os caras, Boca? Passa a clapa, não te ajudar. Puxa o inimigo. Então você foi apagar. Pinei! Vai pela direita aqui. A mira tá tiltinha hoje, Boquinha? Tilt? Tá tilt? Mira do c... Cara feia do caralho, parece um dinossauro. O cabelo do bicho já foi, já foi, agora só tá vindo em duas horas da manhã live, né? Tem cara aqui, Boca, que é onde eu tô? Mano, eu achei que eu tava de SVD, cara. Ainda pra parar minha kill ainda, mano. Fé, vai na fé, irmão. Fica com Deus. É telador isso? É o telador que me matou, mano. Ainda bem que eu pinei, então. É o telador que matou os caralá que me matou. Raja, a sua missão agora é salvar nós, você tá ligado, né, mano? Coraçãozinho aí, ó, no encloque, faz a boa. Tá ligado? Tá indo. Coraçãozinho aí, ô galerinha. Eu vou pegar meu loot aqui, hein, mano. Vou apagar a raja, vou dar dois codizinhos. Vou morrer no paraquedas. Bem feito. É, é boquinho. Obrigado aí, meu pit, tamo junto. Vem aqui. Cada vez vai ver o brigado depois. Me muta o cara comigo, não, bro. Cadê, Boca? É o telador do ar. Não é, não é, não é. Caralho, que telador, raja. Ué, eu não sabia. Caralho, agora eu tirei no cara. Boa, boa. Boa, já marquei mesmo. Ai, ai, aqui não pedi. Aí, Raja. Não, esse aqui é telador, pô. Mano, tem muita gente aqui, cara. Mano, o bagulho ia apagar todo mundo, papo reto. É, né? Tá uma bagunça da desgraça aqui, filho. Eu vou derrubar esse aqui do gelo, Sparta. Acho melhor não apagar, não, troca. Vamos embora sair quebrando, então. Ai, eu vou estar quebrando. Pera aqui, vou apagar ou não? Tão atirando em mim, vou apagar todo mundo. Eu roubei o que tava no gelo. Tem um lá na pedra, me tirando. Tomei, tira o costa. Oxi, que me tira o costa mesmo. Não tira aí, Boquinha. Nossa, um tira. É pra matar aqui? Ah, não tô pra pôr nem aqui. Como é que eu sacrifiquei tempo? Ah, não, mano. Tem cara atirando aí. Ah, velho. Lá na árvore. Ele tá na árvore, em cima da árvore. Tava sem gelo, véi. Tava sem kit. Mano, eu tô sem ser sete, tô no aberto parecendo doente. Cadê o cara? Tu deitou ele ou o Boca? Ele é o cara? Não, não vai ter não. Eu tô com sangue na tela ainda, filho. Boca, sai da cal. Vem pra tirar ali essa daqui. Tem quantos kits? Eu tenho um... Nenhum. Você venha logo, homem. Senão tu vai rodar. Que isso? Esse cara tá na nóia, mano. Morri, filho. Esquece. Morreu não, morreu não. Relaxa, Boquinha. Morri, po. Não vai ter que comprar o kit, não, filho. Esse kit vai ter que servir pra mim, Boquinha. Senão ia morrer. É nóis. Valeu, Nubu. Valeu, você é muito humilde, mano. Sempre admirei seu trabalho. Valeu aí, Nubu. Nubu, dá tempo. Me soube aqui, Nubu. Vem. Não, eu tô... Minha vida, você é cego, hein? Você é cegoísta. Ô, minha vida é doente. Mano, eu não acredito que eu morri aqui, não, velho. E aí, meus faça frita? Dropa kitzinho, tá ligado? Jirinho pro pai. Olha aí, é uma faixa. Ô, Boca, vai ficar gritando mesmo, doente? Tá gritando aí pra você? Tá gritando pra todo mundo, Boca. Ai, ai, cortei meu cabelo sozinho, sabia? Meu amigo. Ficou feio. Cortei a franja, ficou ridículo. Isso aí todo mundo sabe. Ninguém aqui, todo mundo tem roio. Ah, beleza, Boca. Quero ver tu me chamar pra jogar GTA. Quero ver. Mano, quero ver. Tu vai ver só, pra tomar um não na sua cara. Ô, Boca, você não dá uma gadiada lá no GTA, não, Boquinha? Ele é meu filho no GTA, mano. Ele é seu filho? Meu filho. Meu filho o quê? Não, porque ele não pode fazer nada. Eu falo, Boca, faz isso. Ele vai lá e faz outra coisa. Ele vai lá e morre. Aí fica 300 segundos morto lá no chão. Meu Deus do céu. Ele não me escuta, mano. Eu adotei ele como filho, porque não tem jeito. É, Boquinha, pegou pra criar então, hein, Boquinha? Rodou, meu parceiro. É, esquece. Aqui, pra casa de madeira aqui. Joguei... Joguei COD ontem. Não, joguei COD, joguei... No molhete. Eita, o quebrou não é assim, mano. Tem só mais um, acho. Tem dois aqui. Oxi. Eliminado, dá pronto. Bora, mof, bora, bora, bora. Ah, boquei, cara. Cuidado de trás, sabe, fera? Morreu. E aí, filho de rapariga? Morreu, meu, bro. Opa, aí. Telador. O telador aí, ó. Seus amigos. Seus amigos, pô. Morri com o menor. A fera, trapa. Não era seu amigo, meu, bro? Estelador, mof, sobrou só eu e ele. Que é a tua vida de quem, cara? Não era seu amigo, menor? Menor não era seu amigo? Valeu, filho do Nobru. Tamo junto. Vou catei quantos anos? Treze anos, trapa fera. Eita, cruzinho. Quem? Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti